Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é se poderia considerar, julgo desigual, alguém congregado numa determinada comunhão de cristãos, se casar com alguém igualmente salvo por Cristo, mas que congregue em outro lugar. A pergunta foi originalmente feita, não no sentido de pessoas de diferentes denominações religiosas, mas de alguém congregado somente ao nome do Senhor, sobre os fundamentos da palavra de Deus e em comunhão à mesa do Senhor, que quisesse se unir em matrimônio a um cristão denominacional. A passagem da sua dúvida foi esta, não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia entre Cristo e Belial, ou que parte e tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, por isso saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, 2 Coríntios 6, 14 a 18. Muito bem, o versículo do julgo desigual, ele é muito claro em apresentar um contraste entre um salvo e um perdido, e na minha opinião, não seria honesto taxar como julgo desigual a união de dois salvos por Cristo, pelo fato de não estarem congregados numa mesma comunhão. Outros princípios se aplicam para desaconselhar tal união, mas eu acredito que esse versículo seja específico da associação entre a luz e as trevas do crente com belial, de um salvo por Cristo, com um perdido, porque o salvo por Cristo não é trevas, não é belial, que é um ser maligno. Então não é esse o versículo. E eu sei que pode ser boa a intenção de quem aplica esta passagem para desaconselhar a união entre um irmão à mesa do Senhor e alguém que mesmo sendo salvo por Cristo não esteja em comunhão. Mas quando eu já era convertido e antes de estar em comunhão, congregado somente ao nome do Senhor, eu jamais me consideraria um infiel ou alguém em trevas, porque eu tinha certeza na minha salvação. O contexto todo de 2 Coríntios capítulo 6 é o do paganismo. Eu acredito que os que forçam a utilização de uma passagem para criar uma doutrina devem se lembrar da advertência apostólica, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4, 6. Forçar a passagem para encaixar nela salvos por Cristo que não estejam em comunhão é um erro que pode levar as pessoas a duvidarem na integridade da sua interpretação bíblica como um todo. Nós podemos utilizar outras passagens para mostrar o problema de uma união de um irmão congregado ao nome do Senhor com alguém em uma denominação, mas não essa que você mencionou. Bruce Einstein faz uma observação muito interessante relacionada ao assunto usando de outra abordagem, a saber, da diferença de um matrimônio em Cristo e um no Senhor. Ele se refere à instrução que é dada para o casamento de uma viúva. Veja só. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. 1 Coríntios 7, 39. Alguém poderia se casar em Cristo com outra pessoa em comunhão, devidamente congregada e à mesa do Senhor, mas mesmo assim não ser um matrimônio no Senhor. Percebe? Isso nos leva a pensar que uma união com alguém, mesmo cristão, que não esteja em comunhão, não será no Senhor, mesmo que seja em Cristo. e no texto dele, do autor, do Bruce Einstein, ele frisa como sendo a sua opinião, a sua opinião pessoal, que o irmão ou irmã deva buscar alguém na assembleia dos congregados ao nome do Senhor. Ele diz assim, abre aspas, a expressão em Cristo designa a nossa posição perante Deus. Estar em Cristo, posição na qual todo crente está, é estar na posição de Cristo perante Deus, tal qual é a nossa aceitação individual. A epístola de João diz, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. 1 João 4, 17. Assim como o Senhor Jesus está agora, descansando em todo o favor e aceitação de Deus à sua mão direita, assim estamos nós, na mesma posição, apesar de estarmos aqui neste mundo. A sua aceitação é a medida da nossa. Por outro lado, no Senhor refere ao reconhecimento da autoridade do Senhor sobre nós, em nossas vidas, de uma forma prática. Observe que Paulo não apresenta o casamento cristão como algo que deveria ser meramente em Cristo, mas ao invés disso, deveria ser no Senhor. Isso é algo mais elevado. Todos os cristãos estão em Cristo, mas nem todo cristão vive sua vida no Senhor. Se Paulo tivesse dito, contanto que seja em Cristo, isso significaria se casar com outro crente e nada mais. Não importaria como essa pessoa estivesse caminhando, contanto que fosse um filho de Deus. Mas ele não coloca essa questão nesse patamar. Perceba também que ele não diz que ela tem liberdade para casar com quem quiser, desde que seja com alguém que esteja na Assembleia. Por quê? Eu penso que deveríamos nos casar com alguém da Assembleia, congregado, ao nome do Senhor. Mas Paulo não diz isso, porque pode ser possível que nós nos casemos com alguém reunido, ao nome do Senhor, e mesmo assim não ser um casamento no Senhor. Não é porque alguém está na reunião que automaticamente essa pessoa está procurando seriamente viver debaixo do Senhorio de Cristo. Por isso, se um cristão se casa com um crente que não esteja andando com o Senhor, isso seria um casamento em Cristo, mas não no Senhor. Percebe? Você encontra esse artigo do Bruce Anstey na íntegra com o título Companheirismo no Namoro e no Casamento. Faça uma busca na internet e você encontra Companheirismo no Namoro e no Casamento de Bruce Anstey. Eu acredito que a questão fique mais nebulosa ainda nos nossos dias, quando é difícil saber se a outra pessoa é realmente convertida a Cristo, ou meramente religiosa, membro de alguma religião católica ou evangélica. Muitos dos que eu conheço nas denominações, principalmente entre os pentecostais, nem sequer têm a certeza da sua salvação. Alguns acreditam que precisam perseverar para se conservarem salvos, ou que precisam ser batizados, ou não terão a salvação se não for o batismo em determinado lugar, ou que é pela participação na ceia que ficam garantidos, ou é pelas ofertas, pelos dízimos, ou pela frequência da igreja, etc. Eles estão mais para o homem de Romanos 7, que é vivificado pelo Espírito e pela Palavra no novo nascimento, mas que ainda vive na total incerteza, sem qualquer segurança da sua salvação, a qual nós só encontramos no homem de Romanos 8, que ali já está selado com o Espírito Santo. Charles Henry Macintosh aborda algo que pode ser aplicado também ao matrimônio. Na sua coleção Estudos sobre o Pentateuco, publicada pelo Depósito de Literatura Cristã, cuja leitura eu aconselho a quem deseja entender a Bíblia, ele comenta o capítulo 1 do livro de Números, e ali é registrada a genealogia de cada tribo de Israel, e o autor aplica isso à necessidade de um soldado ter certeza da sua genealogia. Ou seja, cada soldado israelita só podia ser considerado apto a lutar se ele pudesse indicar a tribo de Israel da qual fazia parte, o que evidentemente o colocava como genuíno membro do povo de Deus. A passagem é essa. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens que foram declarados pelos seus nomes e reuniram toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, e declararam a sua descendência segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, números 1, 17 e 18. Macintosh comenta o seguinte, Há nisto alguma palavra para nós? Apresenta alguma lição espiritual para a nossa inteligência? Certamente. Em primeiro lugar, esta passagem sugere ao leitor essa importante pergunta, posso eu declarar a minha descendência? Há grandes motivos para recear que existem centenas, se não milhares de cristãos, professos, que não são capazes de fazer essa declaração. Não podem dizer clara e decididamente, agora somos filhos de Deus, conforme 1 João 3, 2. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3, 26 e 29. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 14 e 16. Essa é a genealogia do cristão e é seu privilégio poder declará-la. E nascido de cima significa de novo, nascido da água e do Espírito, que quer dizer pela palavra e pelo Espírito Santo. O crente faz remontar a sua descendência a um Cristo ressuscitado na glória. Esta é a descendência do cristão. Então, até aí o comentário de Macintosh. O capítulo 2 do livro de Números irá mostrar como cada tribo de Israel deveria se acampar no arraial debaixo de seu próprio estandarte de forma ordenada, sem se misturarem. Embora essa passagem seja usada por alguns como argumento de que cada cristão deva se casar somente com alguém da sua denominação, vale lembrar que os diferentes estandartes assinalavam as tribos reconhecidas pelo Senhor como parte do mesmo corpo da descendência de Jacó ou Israel. Isso nada tem a ver com as diferentes igrejas ou denominações da cristandade que não são, de modo algum, reconhecidas ou apreciadas por Deus. Ao contrário, Deus chama de carnalidade toda divisão criada por homens no testemunho do único corpo de Cristo. O apóstolo Paulo já repreendeu os cristãos de Corinto assim, Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em o mesmo pensamento e o mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Eu quero dizer com isto que cada um de vós diz eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, porventura não sois carnais. 1 Coríntios 1, de 10 a 13, 1 Coríntios 3, de 3 a 4. Então que lição há para nós, cristãos, nessas diferentes bandeiras ou estandartes debaixo dos quais os israelitas acampavam no deserto? Que Deus nos livre de acharmos que possam ser as milhares de seitas em que os cristãos foram divididos. No que se refere a Israel, o tipo ou figura só chega até aí, porque nós, como cristãos, já fomos exortados a sair do arraial ou acampamento do judaísmo. Mas mesmo lá, no livro de números, esses diferentes estandartes que identificavam as tribos endossadas por Deus, só demonstravam que eles eram um só povo. E é disso que Macintosh fala na continuação do seu comentário. Veja só. E agora, quanto à bandeira, o que é? Uma doutrina? Não. É um sistema teológico? Não. É uma organização eclesiástica? Não. É um sistema de ordenações, ritos ou cerimônias? Nada disso. Os guerreiros de Deus não lutam sob tais bandeiras. Qual é a bandeira da hoste militante de Deus? Escutemos e recordemos. É Cristo. Este é o único estandarte de Deus. e o único pendão deste bando guerreiro que acampa no deserto deste mundo para sustentar a luta com as hostes do mal e batalhar as batalhas do Senhor. Cristo é o estandarte para todas as coisas. Se tivéssemos qualquer outro estandarte, seríamos, por isso, incapacitados para esse conflito espiritual a que somos chamados. Que temos nós, como cristãos, que batalhar por qualquer sistema de teologia, organização eclesiástica, eu pergunto? Que importância tem no nosso parecer as ordenações, cerimônias, observâncias ritualistas? Vamos combater debaixo de estandartes como estes? Não permita a Deus. A nossa teologia é a Bíblia. A nossa organização eclesiástica é o corpo de Cristo, formado pela presença do Espírito Santo e unido à cabeça viva e exaltada nos céus. Lutar por qualquer coisa que não seja isto é absolutamente indigno de um verdadeiro guerreiro espiritual. Ah, infelizmente, são tantos os que professam pertencer à Igreja de Deus e esquece o seu próprio estandarte para lutarem sob outro pendão. Podemos estar certos que isto aumenta a fraqueza, corrompe o testemunho, impede o progresso. Se nós queremos ficar firmes no dia da batalha, não devemos reconhecer seja que estandarte for, senão Cristo e a sua palavra. A palavra viva, a palavra escrita. É nisto que consiste a nossa segurança em face dos nossos inimigos espirituais. Então, até aí, mais um comentário de Macintosh. Portanto, batalhar sobre qualquer estandarte que seja de uma igreja ou denominação, ou mesmo de alguém que não tem alguma denominação, é perder de vista que só existe um estandarte para o cristão e este é Cristo. Acreditar que os que se separam das iluminações que os homens criaram estejam agora sobre um estandarte diferente que poderia ser chamado de estandarte dos congregados ao nome do Senhor, ou estandarte do verdadeiro terreno de reunião, é perder de vista que a única coisa que pode identificar igualmente todos os cristãos é o nome de Cristo e não o modo ou lugar onde estão congregados. Se eu estou identificado sob este estandarte que é o nome de Cristo e meu irmão ou irmã ali naquele templo da esquina foi salvo para ter sobre si o mesmo estandarte que é Cristo eu não posso achar que eu seja diferente dele ou dela. O problema é que por ignorância ou conscientemente tal pessoa talvez não se contente com o nome que está acima de todo nome. E aí o meu irmão ou irmã acabou adotando para si o estandarte da sua denominação religiosa e a partir daí limitou a nossa comunhão. Eu não posso andar junto com alguém que defenda outro estandarte além do único que pode ser defendido por todo cristão que é o nome de Jesus. Na pior das hipóteses ele pode nem mesmo ter certeza do estandarte que carrega esse irmão ou essa irmã pode estar ainda na condição de Romano 7, 24 bradando assim miserável homem que sou quem me livrará do corpo desta morte? O profeta Amós perguntaria nesse caso porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3, versículo 3 ao afirmar que se um reino se dividir contra si mesmo tal reino não pode subsistir e se uma casa se dividir contra si mesma tal casa não pode subsistir em Marcos 3, 24 e 25 Jesus estava falando de uma condição de guerra civil no reino e no lar como um casal administraria com alegria as suas finanças se um insiste em sustentar uma organização eclesiástica e homens em profissões clericais muitas vezes milionários enquanto o outro cônjuge não e quando viessem os filhos como ficaria a mente dessas crianças com um dos pais dizendo que Deus não se agrada das divisões que os homens criaram e o outro ensinando que Deus se agrada sim aonde eles seriam onde essas crianças seriam encaminhadas a adorar o Senhor onde eles seriam encaminhados a congregar a louvar a Deus e adorar portanto não faltam passagens e argumentos para desaconselhar a união com alguém que não esteja em comunhão mas não essa passagem do julgo desigual de 2 Coríntios 6 pois como nós já vimos ali o contraste não é entre cristão e cristão mas entre crente e incrédulo fiel e infiel justiça e injustiça Cristo e belial tempo de Deus e ídolos por isso eu me apego a questão de saber se o casamento será no Senhor o que pode não ser o caso mesmo com alguém em comunhão à mesa do Senhor a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive mas se falecer o seu marido fica livre para casar com quem quiser contanto que seja no Senhor 1 Coríntios 7 possa estar no Senhor uma esposa uma vez certificando-se uma vez certificando-se de que o outro claramente é convertido a Cristo ore e observe a sua vida os seus modos o seu comportamento as suas preferências a maneira como honra seus pais isso é muito importante o amor para com os irmãos etc tudo isso poderá ajudar o jovem ou a jovem a avaliar se alguém que está também no Senhor além de estar em Cristo mas também é bom não se fiar muito nas aparências não porque Pedro que parecia ser grande coisa não foi páreo para Nicodemos um discípulo que passou enrustido durante todo o relato dos evangelhos e na hora H mostrou-se mais fiel e consistente do que o tagarela Pedro que dizia estar pronto para morrer pelo Senhor por isso eu disse primeiro o que você deve fazer ore peça a direção do Senhor eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia você pergunta se pode se filiar a um partido político e a resposta rápida é pode mas não deve pois não seria ilegal fazer isso porém eu não encontro qualquer fundamento bíblico para um cristão filiar-se a um partido político a razão disso é que para filiar-se a algo é preciso você estar disposto a endossar a sua ideologia as suas ações a tudo que eles fazem você endossaria a ideologia e as ações desse partido político ao qual pretende se filiar? uma passagem me vem à memória e eu acredito ser suficiente para um cristão que busque fazer a vontade de seu Senhor a passagem esta não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas e que concorda a entre Cristo e Belial ou que parte tem o fiel com o infiel e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos porque vós sois o templo do Deus vivente como Deus disse neles habitarei entre eles andarei eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo por isso saí do meio deles apartai-vos diz o Senhor não toqueis nada em mundo eu vos receberei e eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas diz o Senhor Todo-Poderoso toda exortação não é apenas no sentido religioso mas também social quando eu me associo a alguém eu fico comprometido com essa pessoa e eu passo então a responder por associação como se estivesse algemado essa pessoa então pense bem se isso a que você pretende se filiar é algo de Deus e que faz as coisas para a glória de Deus ou não analise-se fazendo assim irá se colocar ombro a ombro com incrédulos ateus e até inimigos da cruz de Cristo a palavra jugo é conhecida no meio rural como canga que é aquele pedaço de madeira que é colocado sobre o pescoço de dois bois para puxar uma carga um arado uma carroça jugo desigual é colocar um boi e um jumento lado a lado o que não dá certo eles tem tamanhos diferentes força diferente passo diferente eles são diferentes uma vez perguntaram ao humorista Groucho Marx se ele queria se filiar a um determinado grupo e a resposta dele foi esta nunca me associaria a um grupo que aceite associados como eu quando nós vemos instabilidade em muitos países com movimentos para substituir um governo por outro governo para o mundo é muito normal que os governos dominem e sejam dominados subam e caiam pelas mãos do povo porque a democracia prega que o poder emana do povo então a primeira vontade de qualquer um é apoiar o outro para derrubar o um mas a verdade da bíblia é que o poder não emana do povo não o poder emana de Deus é é uma mentira que contaram esses que dizem que o poder emana do povo e Jesus deixou isso muito claro para Pilatos quando disse que ele não teria poder algum se do alto não lhe tivesse sido dado veja a passagem entrou outra vez na audiência e disse a Jesus de onde és tu mas Jesus não lhe deu resposta disse-lhe pois Pilatos não me falas a mim não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar respondeu Jesus nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado João 19 de 9 a 11 então sendo cristão eu não devo me envolver nem com um lado nem com outro nem com direita nem com esquerda nem com centro porque os poderes que ora existem foram dados por Deus e quando eles caem e outros tomam seu lugar isso também é com a permissão de Deus ao cristão compete apenas e tão somente se sujeitar às autoridades sejam elas um rei justo e bondoso e misericordioso ou um nero que promovia bacanais nos jardins de seu palácio iluminados por cristãos untados com alcatrão atados a estacas e queimando como tochas humanas sim isso é o que a história conta desse rei tão cruel que foi nero que reinou nos tempos do começo do novo testamento nos tempos de Paulo mesmo diante de toda aquela injustiça e crueldade você não encontra os autores de atos e das epístolas falando uma vírgula sequer contra esse tirano que era nero e outros que se sucederam a ele e também não encontra nada incentivando cristãos a participarem de manifestações para derrubar esses tiranos não eles deviam deixar que os mortos enterrassem seus próprios mortos como o senhor Jesus como a frase que o senhor Jesus usou nós salvos por Cristo não estamos mortos mas o mundo está está morto com a sua população morta em delitos e pecados aos olhos de Deus às vezes eu imagino a perspectiva que Deus tem deste mundo como se ele estivesse olhando um seriado do tipo Walking Dead com todos aqueles zumbis vagando por aí contaminando uns aos outros com suas mordidas devorando carne humana a diferença é que não cabe aos descontaminados pelo pecado se livrarem dos demais ou tentarem colocar as coisas em ordem não a sua missão como cristão é muito mais a de agente infiltrado que leva a mensagem de salvação eterna aos perdidos e ora pelos que governam sejam eles um nero ou um rei bondoso neste ponto você pode argumentar que se os cristãos não tomarem as rédeas do mundo os maus tomarão e o mundo nunca será um lugar de paz e tranquilidade e quem disse que será e quem disse que é pra ser o senhor Jesus já disse que tudo irá piorar cada vez mais até sua vinda e aí sim será ele quem irá passar a régua não o homem ele enquanto isso não faltará ao mundo aqueles que são do mundo pra brigar pelas suas rédeas querendo assumir as rédeas do mundo e o cristão bem esse não é do mundo assim como o senhor não era do mundo além disso querer interferir em um estado de coisas que Deus está permitindo não é exatamente tomar o partido de Deus não é mas é tomar o partido da vontade própria William Kelly no seu livro Lecture on the Book of Ezra leitura no livro de Ezra comenta o seguinte os homens são e têm sido muito orgulhosos deste tempo que Deus chama os tempos dos gentios o que isso significa nos pensamentos de Deus um estado de confusão apenas controlado pela providência de Deus que coloca o mais vil dentre os homens para governar sobre ele assim é que Deus se refere a esse tempo bom humilhante enquanto o orgulho gentil se vangloria em seus grandes homens que governam o mundo repito Deus caracteriza esse tempo como uma estação um mero intervalo de tempo que simplesmente foi introduzido por causa do pecado rebelde e apóstata de Israel e consequentemente Deus permite em sua providência que o pior leve vantagem não podemos formar um julgamento correto do estado do mundo e de sua história em larga escala sem levar isso em conta isso não impede no menor grau que o cristão o crente honra os poderes pois esse é claramente o nosso dever como a honra não é de todo baseada em seu caráter pessoal nós não temos nada a ver com a origem desses poderes como eles obtiveram o seu poder ou como usam o seu poder tudo o que temos a fazer como crentes é reconhecer a Deus e ao magistrado talvez o magistrado ou o rei não reconheça a Deus isso é uma coisa séria para ele mas não muda a nossa relação o nosso dever mesmo se os reis ou os magistrados forem todos infiéis é reconhecê-los como ministros de Deus ainda que eles sem dúvida estejam servindo a Deus cegamente mas mesmo assim cumprindo com sua posição o propósito de Deus embora eles mesmos pensem ser por si mesmos que estão ali em suma nós somos obrigados a render essa honra aos poderes constituídos independente de qual possa ser a sua forma particular pode ser uma monarquia pode ser um império ou uma república ou seja o que for que os homens reconheçam no momento a nossa obrigação é prestar honra e sujeição aos poderes superiores isso torna o caminho do cristão extremamente simples e eu insisto nisso amados irmãos porque estamos em um tempo em que pontos de vista completamente diferentes prevalecem o espírito da era é totalmente contra o que eu estou dizendo agora eu lhe dou portanto um aviso completo sobre isso como ficou muito claro por esse texto que eu acabei de ler mesmo que você se filie a um partido político para defender o candidato A ou o candidato B e Deus decida que quem deve ir para o poder é o candidato C todos os seus esforços os seus esforços terão sido não apenas em vão mas contrários usar o que Deus havia determinado nem aquela foto sua que você colocou nas redes sociais com a bandeira do seu partido com o candidato na sua camiseta no peito da sua camiseta vai fazer qualquer diferença mas só vai denunciar a sua falta de conhecimento bíblico e da vontade de Deus porque você apoiou um que não era o que Deus estava apoiando e ele não entrou mas não espere que assumir uma posição bíblica fará de você alguém popular nesse mundo não vai ao contrário independente de que partido alguém seja vai sempre considerar um cristão apolítico como um alienado um verdadeiro extraterrestre mas eles terão razão de pensar assim porque o próprio Senhor disse aos seus discípulos se vós fosseis do mundo o mundo amaria o que era seu mas por que não sois do mundo antes eu vos escolhi do mundo por isso é que o mundo vos odeia João 15 e 19 pois é se não acreditava em extraterrestres está olhando para um aqui espero que você seja um extraterreno também e quando o Senhor Jesus orou ao Pai antes da sua partida deixou claro que não orava pelo mundo mas apenas por aqueles do mundo que o Pai lhe havia separado e entregue a ele eu rogo por eles não rogo pelo mundo mas por aqueles que me desse porque são teus mas agora vou para ti e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou porque não são do mundo assim como eu não sou do mundo não peço que os tires do mundo mas que os livres do mal não são do mundo como eu do mundo não sou santifica-os na tua verdade a tua palavra é a verdade assim como tu assim como tu me enviaste o mundo também eu os enviei ao mundo João 17 de 9 versículos 9 versículos 3 a 18 já existiam partidos quando Jesus esteve aqui é existiam ele não se filiou a nenhum além daqueles pertencentes à política romana entre os judeus onde o sistema era supostamente teocrático nós sabemos de ao menos três partidos além dos essênios que pareciam ter um perfil mais monástico havia os fariseus os saduceus os erudianos e se sabe de que lado os partidos ficaram quando tiveram de decidir a sorte de Jesus eu nem preciso dizer você sabe eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia você escreveu perguntando como evitar o julgo desigual se vive cercado de incrédulos e é bom sempre esclarecer que não é julgo desigual é julgo desigual sem L quando se escreve julgo desigual não é correto evitar o julgo desigual não é ir morar numa caverna no alto de uma montanha como fazem os ermitões ou em um monastério como fazem os monges está muito na moda hoje o monge tal o monge isso o monge aquilo como se fosse assim um nível de sabedoria além da sabedoria que um homem comum possa ter bobagem balela nada disso nós estamos no mundo vivemos no mundo estamos cercados de mundanos mas como cristãos devemos nos manter separados moralmente doutrinariamente e em alguns casos até fisicamente julgo é estar amarrado a outro é o mesmo que canga quem morou no interior ou mora no interior ou já morou em fazenda sabe o que é a canga aquele pau que é colocado sobre as costas no pescoço de bois ou de animais de burros ou cavalos a canga era colocada sobre dois animais para eles puxarem um arado puxarem uma carroça um carro de boi ela mantinha os dois juntos fazia uma conexão entre eles ela faz com que os bois tenham o mesmo passo e andem juntos na mesma direção na mesma velocidade e tudo mais por isso qualquer coisa que coloque você amarrado ao incrédulo é julgo desigual porque o crente tem um passo o incrédulo tem outro o crente tem uma direção o incrédulo tem outra completamente diferente o crente está caminhando para o céu o incrédulo está caminhando para o inferno então é muito importante entender isso geralmente o que acontece quando se colocam dois animais diferentes debaixo de um mesmo jugo é eles não funcionarem direito a capacidade dos animais fica atrapalhada e acabam até estragando ou quebrando o arado ou o carro carro de bois se for no caso ou então o que pode acontecer é que o animal mais forte vai prevalecer e arrastar o mais fraco como nós sabemos que a carne continua no crente esta será atraída a andar no mesmo passo do incrédulo a quem você se associou com quem você se casou ou com quem você se colocou de parceiro ou sócio de alguma maneira percebe? mas não pense que o jugo desigual só ocorre entre um crente e um incrédulo não na atual ruína da cristandade você deve entender que também precisará evitar aqueles que dizendo-se cristãos vivem como incrédulos ou até de maneira pior um exemplo é o do homem que congregava em Corinto e dormia com a madrasta cometendo fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia como é haver quem abuse da mulher de seu pai escreveu Paulo em 1 Coríntios 5 versículo 1 mais adiante na mesma carta Paulo vai instruir os outros irmãos a se manterem longe dos que se dizem cristãos mas estão contaminados pelo pecado no caso aqui ele está falando de pecado moral mas em outras passagens nós encontramos o pecado também doutrinal ele diz já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo ou com os avarentos ou com os roubadores ou com os idólatas porque então vos seria necessário sair do mundo mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão foi devasso avarento o que é avarento? o que ama dinheiro avarento é o que ama dinheiro como tem nessas igrejas da prosperidade aqueles pastores que só falam em dinheiro que só pedem dinheiro que só prometem que as pessoas vão ganhar dinheiro e todo mundo que vai lá vai se contaminar com essa avareza com esse amor ao dinheiro então agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão foi devasso avarento ou idólatra ou maldizente ou beberrão ou roubador com o qual nem ainda com mais 1 Coríntios 5 de 9 a 11 repare na oração do Senhor de como diz que enviava os seus discípulos ao mundo e não o contrário não para saírem do mundo não era para eles se isolarem das pessoas morar num convento num mosteiro num monastério no alto de uma montanha não bobagem era para eles se manterem separados do mal do pecado e de todo tipo de contaminação deem-lhes a tua palavra diz o Senhor na sua oração e o mundo os odiou porque não são do mundo assim como eu não sou do mundo não peço que os tires do mundo mas que os livres do mal não são do mundo como eu do mundo não sou santifica-os quer dizer separa-os na tua verdade a tua palavra é a verdade assim como tu me enviaste ao mundo também eu os enviei ao mundo e por eles me santifico ou me separo a mim mesmo para que também eles sejam santificados ou separados na verdade João 17, 14, 19 santificação significa separação hoje um perigo grande para o cristão é associar-se àquilo que tem má doutrina porque esta contamina o Senhor Jesus alertou os seus discípulos contra o fermento dos fariseus e deixou muito claro que estava falando de doutrina e Jesus disse-lhes advertir e acautelar-vos do fermento dos fariseus e saduceus e eles arrazoavam entre si dizendo é porque não trouxemos pão Jesus disse como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão mas que vos guardastes do fermento dos fariseus e saduceus então compreenderam que não disseram que se guardassem do fermento do pão mas da doutrina dos fariseus Mateus 16, 6 a 12 sabe aquela igreja que você frequenta achando que por você não concordar com tudo que o pastor fala você não é culpado dos desvios praticados ali sabe aquela igreja pois é você também é culpado pois se você entende essas coisas e continua debaixo do mesmo sistema dos que não entendem você está em julgo desigual quem já fez pão sabe que uma pitadinha de fermento é suficiente para fazer a massa crescer tremendamente os coríntios estavam tão indiferentes a isso que precisaram ser alertados não é boa a vossa jactância escreveu Paulo não sabeis que um pouco de fermento faz devedar toda a massa 1 Coríntios 5 versículo 6 você já deve ter visto uma flor de lótus não viu ou pelo menos uma foto sabe a razão de ela ser tão usada nas religiões orientais aqui vai uma curiosidade é porque ela apesar de crescer na lama permanece limpa e pura assim deve ser o crente nesse mundo eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia 2 Coríntios capítulo 6 versículo 14 então um ponto importante de entender aqui não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis esse versículo está falando dos infiéis o que são os infiéis são os incrédulos então não vos prendais a um julgo desigual com os incrédulos isso não se limita a casamento qualquer tipo de sociedade ou de associação com incrédulos é vedada pela palavra de Deus por exemplo você quer se candidatar a um cargo político você quer ser prefeito ou vereador da sua cidade bom a Bíblia não proíbe você de ser prefeito ou vereador ou governador ou presidente mas para ser alguma coisa dessas você vai ter que ter um partido você vai ter que se filiar a um partido e ao se filiar a um partido você está se prendendo a um julgo desigual com incrédulos porque no momento em que em que o partido decidir por exemplo apoiar uma uma proposta de de aprovar o aborto ou aprovar as drogas ou qualquer coisa assim você que é do partido está endossando isso também por isso que não é para se colocar em julgo desigual o que é julgo? julgo é a canga aquele pau que vai para prender dois bois juntos para puxar o arado tem um pau em cima assim que põe no pescoço dos dois bois depois tem umas travessas para segurar nas laterais e tem lá umas correias também que mantém eles juntos então assim quando eles andam eles caminham eles puxam o arado ou puxam o carro de boi juntamente um julgo desigual é você colocar por exemplo um boi e um jumento não funciona porque o jumento tem um passo diferente do boi o boi tem aquele passo cadenciado né tac 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 aquele andar calmo mas que vai longe e puxa muita força o jumento ele já é corridinho ele já é mais espertinho não funciona ou um cavalo alto e um jumento o cavalo é alto o jumento é baixinho também o julgo vai ficar desigual vai ficar inclinado não funciona então por isso que não não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis ah mas eu queria fazer uma sociedade com o meu vizinho lá a gente vai abrir uma loja em sociedade ah tudo bem seu vizinho é convertido a Cristo é ele assim ele não não fala mal ele acredita em Deus ele acredita em Deus melhor você pensar bem nisso porque se ele não é convertido a hora que precisar tomar uma decisão do tipo sonegar impostos que lado você acha que ele vai ficar ele vai sonegar impostos porque ele é um infiel ele não crê ele não tem Jesus no coração ele não é convertido então qualquer qualquer tipo de sociedade ou associação não é para um cristão se associar a um infiel ah mas eu posso por exemplo comprar ações bom quando você compra ações de uma empresa você não está ficando sócio da empresa você está investindo na empresa você põe o seu dinheiro e tira o seu dinheiro quando você quiser mas se você ficar sócio da empresa é diferente você não pode sair dela quando você quiser existe todo um procedimento você está preso a ela e dependendo da posição que você ocupa nessa sociedade você certamente vai ser responsabilizado se essa empresa causar algum dano na fiscalização ou no governo se ela sonegar impostos ou ela causar um rombo alguma coisa assim você vai ser também responsabilizado tem diretores de empresa que vão presos teve uma época nos anos 80 aqui no Brasil estava uma crise muito grande então se abria jornal o Estadão o Estado de São Paulo tinha muitos convites de emprego do tipo assim precisa-se de profissional para presidente de uma empresa ou para diretor da empresa tal o que eles estavam fazendo na realidade era os donos da empresa os presidentes da empresa os diretores da empresa estavam tirando o corpo fora e contratando alguém para jogar em cima dessa pessoa as responsabilidades da empresa porque a empresa estava quebrada e ia estourar e na hora que estourasse os verdadeiros responsáveis não queriam estar perto e muitos entraram de gaiato nisso arrumei um emprego de diretor daquela empresa eu não sei nem ler nem escrever mas falaram que podia ser diretor da empresa eu estou lá agora diretor tinha que ter uma plaquinha na minha mesa diretor no dia seguinte estava a polícia federal levando ele e a plaquinha embora porque caiu num golpe ele assinou um monte de papéis e se responsabilizou por todos os trambiques da empresa sem saber o que estava fazendo muita gente entrou nessa nos anos 80 principalmente eu me lembro disso que muita gente entrou nessa eu trabalhei numa empresa em que o o dono me ofereceu uma vez uma pequena participação para eu ficar sócio da empresa era coisa pequena era um não lembro um dois por cento da empresa alguma coisa assim e eu disse não ele ficou muito surpreso ele não entendeu nada mas como estou convidando você para ficar dono junto comigo da empresa não continua seu empregado aqui mas dono não sócio não foi difícil foi difícil porque é uma situação ele podia ter me mandado embora naquele dia por considerar uma uma desonra um desrespeito o dono da empresa oferece para você uma fatia do bolo e você fala não estou de regime então ficou uma situação meio demorou alguns dias para ele sorrir de novo para mim porque na hora ficou uma situação pesada mas eu tinha que ser fiel ao meu senhor aquilo que eu aprendi da palavra de Deus meu pai sempre falava uma coisa meu pai dizia assim toda sociedade você precisa de dois sócios um para entrar com o dinheiro e o outro para entrar com a experiência só que o problema é que quando os dois brigam o que entrou com o dinheiro sai com a experiência e o que entrou com a experiência sai com o dinheiro então meu pai falava toma muito cuidado filho com sociedades então esse não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis se refere a qualquer tipo de amarra que você acabe colocando em qualquer tipo de negócio ou sociedade ou qualquer coisa às vezes você não tem como evitar por exemplo você tem um tem seu pai sua mãe ou seu pai e você tem irmãos aí seu pai morre e deixa lá o negócio da empresa para vocês para os filhos de repente você herdou uma sociedade você agora é sócio dos seus irmãos incrédulos o que fazer bom a melhor parte se você tiver condições comprar as partes dos seus irmãos incrédulos ou vender a sua para eles porque permanecer na sociedade eu teria aqui uma lista de casos que não funcionaram de sociedade em família a própria família da minha mãe que vem de uma indústria de calçados e acabou ficando sócia dos seus irmãos e isso foi só aborrecimento só problema só custo com advogado processos e um monte de coisa para levar a nada e ela no fim ela se arrependia até de ter levado adiante os processos as coisas assim então muito cuidado se você é um cristão convertido a Cristo entenda que Deus quer para você o melhor não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis se tem algum tipo de acordo que você não pode sair isso é um julgo desigual ah mas eu posso por exemplo vender produtos da empresa tal ganhando comissão pode claro isso aí é um acordo que vocês fazem de compra e venda mas você não é participante da empresa entendeu você é participante dos negócios só na hora de vender comprar tal mas julgo é quando põe o boi e o jumento amarrados de um jeito que os dois não conseguem sair porque sempre vai ser o incrédulo é quem vai acabar levando o crente para o lado errado ok porque que sociedade tem a justiça com a injustiça a justiça porque o crente é o que foi justificado pela fé em Cristo a injustiça é porque o incrédulo continua injusto que comunhão que comunhão tem a luz com as trevas olha só aqui não está falando então de dois que são salvos por favor entenda isso e que concorde entre Cristo e Belial olha só que forte isso um é de Cristo o outro é de Belial se você me perguntar o que é Belial eu não vou saber responder mas eu posso olhar aqui Belial do hebraico inútil ou malvado malvado é um dos nomes dados a Satanás no hebraico que consenso ou seja que acordo tem o templo de Deus com os ídolos porque vós sois o templo do Deus vivente vós crentes em Cristo como Deus disse neles habitarei e entre eles andarei e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo por isso saí do meio deles apartai-vos diz o Senhor não toqueis nada em mundo e eu vos receberei e eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas diz o Senhor Todo-Poderoso eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia você escreveu perguntando se um cristão pode pertencer à maçonaria considerando que o cristão não vive sob uma lei mas é uma pessoa nascida de novo pela fé no Senhor Jesus no Salvador Senhor Jesus Cristo você não vai encontrar na Bíblia nos Evangelhos ou na Doutrina dos Apóstolos coisas do tipo não serás maçom ou não usarás calça comprida ou não nadarás na praia ou não comerás carboidratos não vai ter isso o cristão realmente salvo por Cristo ele tem o Espírito Santo para guiá-lo e dá a ele discernimento do que é ou não agradável ao seu Senhor no caso da maçonaria a questão é muito simples para mim eu não preciso mergulhar no conhecimento da maçonaria analisar cada ritual cada símbolo cada escritura daquela organização para saber que o meu lugar como cristão é fora dela não é no seu meio aliás eu não preciso conhecer em detalhes todas as formas de mal para evitá-los basta você conhecer o bem quando você viaja você não estuda os desvios do mapa todas as estradas do país você estuda apenas aquela que é o caminho antes da minha conversão eu estive envolvido com filosofias orientais espíritas esotéricas e acreditava piamente numa salada de teorias que sempre tinha um ponto em comum a evolução do ser humano por seus próprios esforços aí Deus me mostrou pelo evangelho que eu era um pecador perdido sujo nojento incapaz de mover uma palha em prol de mim mesmo e da minha evolução foi aí em 1978 que eu me converti a Cristo meu Salvador embora eu tenha me envolvido com muitas coisas espiritualistas antes da minha conversão eu não fazia ideia na época do que era maçonaria apesar de ter nascido na esquina do templo maçom da minha cidade eu nunca me perguntei quando eu era criança o que era aquilo tudo que eu sabia eram as histórias que os meninos contavam uns para os outros sobre aquele templo e eram sempre coisas do tipo rituais macabros de sacrifícios de bodes gente que se deitava dentro de caixões homens vestidos com aventalzinho lutando com espadinhas obviamente muito daquilo não passava de lenda não me pergunte qual é lenda e qual é verdade eu não sei uns dois anos depois da minha conversão eu ganhei de um homem que era diácono da igreja presbiteriana e maçom ganhei dele um pacote de novos testamentos de livros do novo testamento aqueles publicados pelos gideões ele tinha guardado aqueles livros durante muitos anos no forro da sua loja ele amarrou tudo num pacotão grande brulhado com jornal com papel amarrado com sisal com barbante e enfiou no forro todo embolorado eu fiquei muito feliz com o presente porque eu pretendia distribuir aqueles livros do novo testamento e era um pacote grande bem empoeirado e aí eu deixei para abrir em casa mas depois que eu abri eu descobri que aquele pacote e os livros tinham sido a festa dos cupins o pacote ficou muito tempo esquecido no forro e os livros estavam completamente furados por cupins e só consegui aproveitar alguns porque muitos deles tinham virado a peneira acontece que embrulhado com os novos testamentos eu descobri uma série de livretos numerados e assinados que eram basicamente os procedimentos internos da maçonaria por eu ter vindo de um passado de espiritualismo e esoterismo eu logo vi que o conteúdo dos livretos não era diferente daquela ladainha de auto-evolução na qual eu acreditei durante anos seguindo doutrinas espíritas espiritualistas e esotéricas eu não me lembro mais do conteúdo dos livretos exceto que tinha um que dava instruções de como celebrar uma ceia com pão e vinho é claro que ali o significado daquela ceia girava em torno da ideia de fraternidade irmandade comunhão dos seres humanos uns com os outros etc mas eu logo pensei como poderia um cristão verdadeiro que participa da ceia do senhor para lembrar sua morte na cruz representada no pão e no vinho participar daquela caricatura de ceia eu destruí eu pus no fogo eu tinha um fogão a lenha na época eu pus no fogo aquele e os outros livretos sobre a maçonaria com a convicção de que estava diante de algo que nada tinha a ver com cristão genuíno eu sei que a maçonaria inclusive é uma das responsáveis pelos primeiros batistas que saíram evangelizando no interior do nordeste da Bahia e tudo mais e muitos maçons eram pastores e pregadores mas isso não tem nada a ver o que os homens fazem com Cristo com a sua palavra não serve de exemplo para o que nós devemos seguir nós devemos buscar na palavra de Deus como eu disse eu não preciso conhecer as profundezas de um erro para saber que um erro que é um erro assim como eu não preciso beber um litro de vinagre para saber que é vinagre basta eu ler o rótulo o que diz a Bíblia sobre irmandades fraternidades e coisas semelhantes sejam elas secretas ou não João 1.12 mas a todos quantos o receberam receberam a Cristo deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do varão mas de Deus este novo nascimento é o único fundamento de filiação e irmandade disponível para o ser humano receber a Jesus como salvador e senhor para só assim ser transformado em filho de Deus portanto os homens não são irmãos na sua condição natural no seu estado natural do modo como prega maçonaria eles se chamam os outros irmãos os homens apenas são criados por Deus são criaturas não são irmãos eles se tornam irmãos em Cristo aqueles que creram em Cristo como salvador e não numa salada daquela que tem pessoas das mais diferentes religiões espíritas esotéricas todo tipo de religião que não concorda com a Bíblia se chamando de irmãos o computador no qual eu costumo escrever meus textos não é irmão de outro computador da mesma marca eles apenas saíram da mesma fábrica é apenas depois de nascer de novo que os seres humanos se tornam filhos de Deus e aí passam a fazer parte da família de Deus e aí sim nós temos o privilégio de chamar Deus de pai e podemos então chamar os outros de irmãos antes disso não antes disso não a não ser que seja irmão biológico aliás para um judeu nos tempos de Jesus era inconcebível alguém chamar a Deus de pai Jesus foi acusado de heresia por isso experimente hoje chamar a Deus de pai dentro de uma mesquita muçulmana para você ver o que as pessoas vão fazer com você ali é proibido agora como pode um cristão verdadeiro se filiar a uma irmandade composta por incrédulos alguns declaradamente seguidores de religiões e doutrinas anticristãs e chamá-los de irmãos como pode um cristão verdadeiro ter comunhão em uma caricatura da ceia que Jesus instituiu sentado ao lado de outros homens que são de religiões antagônicas a fé cristã e muitos deles em pecado de adultério e outra coisa com quem que ele pensa que está brincando com quem o cristão que participa num negócio desse pensa que está brincando ao tratar de maneira tão leviana aquele Jesus que o salvou mas mais uma vez basta saber muito pouco para ter a certeza de que maçonaria não é lugar para um cristão verdadeiramente salvo por Cristo se tem alguns lá verdadeiramente salvos por Cristo isso é uma questão com eles que vão ter que tratar com Deus sobre isso basta saber por exemplo essa passagem 2 Coríntios 6 14 a 18 não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas e que concórdia há entre Cristo e Belial ou que parte tem o fiel com o infiel e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos porque vós sois o templo do Deus vivente como Deus disse neles habitarei entre eles andarei e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo pelo que saí do meio deles e apartai-vos diz o Senhor e não toqueis nada imundo e eu vos receberei e eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas diz o Senhor Todo-Poderoso jugo a palavra jugo nessa passagem é a canga aquela em algumas regiões do Brasil a gente chama de canga é aquela peça de madeira que é colocada sobre o pescoço de dois animais animais de carga quando você atrela esses animais a um arado ou uma carroça você coloca canga que é o que junta os dois no Antigo Testamento Deus proibia que os judeus atrelassem animais diferentes debaixo de um mesmo jugo de uma mesma canga por quê? porque cada um tem um passo aqui o apóstolo mostra a aplicação prática daquela ordenança do Antigo Testamento que era também uma figura um boi e um cavalo por exemplo tem passos diferentes colocar eles para trabalharem juntos amarrados presos um ao outro por uma canga ou por um jugo vai ser um desastre colocar também animais de diferentes alturas como um cavalo e um jumento também não traz bons resultados como então pode um cristão e um incrédulo andarem irmanados numa irmandade numa sociedade seja ela secreta ou não dizendo-se ainda filhos de um mesmo pai chamando-se irmãos um ao outro eu só consigo conceber isso para cristãos com duas bocas uma para chamar de irmãos os outros salvos por Cristo e outra para chamar de irmãos os incrédulos com os quais se reúne no templo maçom onde obviamente os seus irmãos em Cristo não terão acesso a menos que assumam também um lugar nessa irmandade paralela eu conheço alguns irmãos em Cristo que se converteram e abandonaram a maçonaria justamente por entenderem que nada tinham a fazer ali um deles conta o testemunho da sua conversão e eu vou até mencionar uma passagem do testemunho dele num e-mail que ele mandou onde ele diz o seguinte hoje já não pertenço ao quadro da maçonaria depois de fazer parte daquela fraternidade por mais de 20 anos solicitei o meu afastamento definitivo a razão desse afastamento é que ela não comunga com minha crença religiosa há muitas divergências entre os ensinos da maçonaria e os ensinos da palavra de Deus a Bíblia dentre muitos encontramos a crença na imortalidade da alma e na reencarnação pois nos ensina a maçonaria é que o homem evolui por seus méritos e seus esforços sem a necessidade do sacrifício de Jesus Cristo que morreu para nos salvar com isso o nosso salvador e a importância de seu sacrifício são totalmente descartados outra coisa que você facilmente verificará é que as obras da maçonaria são feitas com muito alarde ou seja quando se faz algo em prol de alguém necessitado ou mesmo uma ajuda qualquer eles fazem uma grande propaganda para que todos vejam o que está sendo feito e isso é contrário às palavras de Cristo que disse quando tu deres esmola não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita em Mateus 6,3 se você se der ao trabalho de ler algumas obras maçônicas verificará que existem muitas coisas erradas vistas pela ótica do autêntico cristianismo portanto seu amigo é cristão aconselho com base em minha experiência esse irmão estava escrevendo para mim disse aconselho que nunca entre na maçonaria pois como eu um dia irá se arrepender digo isto porque hoje sou um homem arrependido por ter feito parte daquela organização não pelas pessoas que fazem parte dela mas pelos seus ensinos devo também acrescentar que muitos dos maçons são pessoas de boa vontade muitos são sinceros muitos são bem intencionados muitos são religiosos porém estão enganados diz-nos a Bíblia que há caminhos que ao homem parece direito mas o fim deles são caminhos de morte provérbios 14 e 12 também digo que tem muitos amigos que fazem parte da maçonaria mas isto não quer dizer que corroborem com eles de suas crenças até aí então portanto o testemunho desse hoje irmão em Cristo que se converteu e viu que era incompatível continuar sendo maçom a Música Legenda Adriana Zanotto